E no dia dedicado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o River Atlético Clube Sub-19 enfrentou a equipe Santana Júnior em mais um amistoso de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E no estádio municipal Fernando Santiago, toda a comunidade do Jardim Europa na torcida. O jogo contou ainda com a presença do professor Zé Nito, que prestigiou a partida. O River nos dá hoje essa alegria, vindo até aqui na comunidade, se confraternizar, participar com o time local. Então nós estamos aqui ao lado da comunidade e ao lado dos desportistas, para dizer que vamos continuar caminhando, marchando junto com essa e com outras comunidades da nossa querida Teresina. Aqui, marcando sempre que puder uns jogos, uns amistosos dessa forma, é bom para o nosso bairro, porque aqui a única praça de lazer que nós temos aqui é esse campo de futebol, que é o estádio Fernando Santiago. Em campo e com bola rolando, o jogo iniciou movimentado e com chances reais para as duas equipes que encontraram dificuldades para balançar as redes. E tentando criar oportunidades no jogo, foi na falha de Fabiano que Charles aproveitou, buscou o gol do Santana Júnior, mas esbarrou no goleiro Amigão, que evitou o que seria o primeiro gol do River. A resposta veio dos pés de Lindomar Júnior, depois de uma cobrança de falta que tocou a barreira e encontrou o canto do gol riverino. Fim do primeiro tempo, Santana Júnior 1, River 0. O primeiro tempo foi complicado, né? O River é um time muito forte, né? Por causa da preparo físico dele para o nosso, que eles treinam direto, né? Disputam campeonato e tudo. Mas isso daí, né? O que eu tenho a dizer é que nós não queremos pensar para ele, ele diz que tem que ganhar de nós. E parece mesmo que a equipe tricolor decidiu levar a sério os conselhos de Lindomar Júnior. Na volta do intervalo, o galo veio com tudo dentro de campo. E foi preciso o goleiro Amigão fazer verdadeiros milagres para impedir esse avanço riverino. E buscando essa reação, depois de uma cobrança de falta, Robson subiu por trás da lateral e deixou tudo igual. Fim do terceiro amistoso do galo e o placar foi de 1 para o River, 1 para o Santana Júnior. Esses amistosos, a gente não tem tanta preocupação em resultado. Eu acho que o que vale é o que os jogadores apresentam dentro de campo. E eu estou satisfeito, né? Pelo que os jogadores apresentaram. Primeiro tempo a gente saiu em desvantagem, mas tivemos uma maturidade e uma força para poder reagir e empatar o jogo. Por pouco a gente não virou. Nós temos um grupo que estamos disputando aqui a competição local, onde eu vejo que para mim foi um teste muito importante. O 1 a 1 mostra a capacidade que esses meninos que fazem parte do nosso trabalho, do dia a dia, ele tem. Então acredito que está satisfeito não só a comunidade, mas todos os jogadores. Agradecer vocês também da imprensa, que faz com que tudo isso aconteça. E com isso, todos estão de parabéns. Muito obrigado.